Leonardo Silva Revisorreo Além de músico ou compositor e compositor, o artista também é um ser humano que sofre os mesmos altos e baixos que qualquer outro. Numa dessas, esse autor compunha algumas notas de uma pedra, inspirado nas ideias de um filme. Viu que o tema que escrevia soava como uma canção de vitória, algo melhor do que o momento que se passava. Diz um ditado que, depois da tormenta, vem a calma. Não muito tempo de terminar essa peça, intitulou-a algo melhor. Não muito tempo e a situação que passava tornou-se algo melhor. Ouçamos uma composição do nosso competista, soldado BNL, com a manhã de sinfone, algo melhor. Amém. 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 Amém.